De manhã um céu azul, bateu forte a emoção Senti alegria, de fato uma linda harmonia no meu coração De manhã um céu azul, bateu forte a emoção Senti alegria, de fato uma linda harmonia no meu coração Hoje eu não quero parar, vim lhe convidar Vim pro boi caprichoso, no ritmo forte do meu boi pumbá Mas eu não quero parar, vim lhe convidar Vim pro boi caprichoso, quero ver você Sinta o seu corpo estar remexendo Canto na mata ali envolvendo Danço para o lado, de para o outro Quero ver você também Eu sei o timo quente, cantei canto envolvente Eu dourado, eu dourado Eu sei o timo quente, cantei canto envolvente E agora danço, danço, bailo no gingado, na batida no tambor E agora canta, canta Eu canto na mata no gingado outra vez Agora danço, danço Eu canto na mata no gingado outra vez Te ensinar, te ensinar, te ensinar Vem dançar Eu quero ver ter dois pulinhos Tiro o pé do chão, é muito emoção Danço o braço para o ar Vem dançar Vem dançar Eu quero ver ter dois pulinhos Tiro o pé do chão, é muito emoção Lanço o braço para o ar Vem dançar O Jonathan Está aqui o CD O CD pode ser seu Tem que fazer aquela selfie conhecida que você sabe E mandar aqui para o nosso WhatsApp O 993276649 E se você é assim como o Jonathan Também é um talento da comunidade Mande também o seu talento para o nosso WhatsApp Fica mais fácil para a gente identificar você no nosso WhatsApp 993276649 Quando foi que você descobriu que você cantava? E não queria ser fuzileiro mais Ou tu cantava lá? Na verdade sim, eu canto desde criança Então com certeza por todos os trabalhos que eu passei Cantava, tinha que cantar Quando viajava em missão, levava o avião, dava o jeito Foi de todo mundo sem dormir, né? Jonathan vai dormir, não Vamos cantar, gente Vamos cantar Jonathan, manda de novo teu telefone aí Para quem quiser te contratar Você tem rede social? Tem, tem o Instagram Tem o meu calendário de shows Tem o Instagram bacana Olha, é o 991637242 E o Instagram é o Jonathan Dantas, Underline Oficial E calendário de... Sim, com certeza Diz aí Na verdade assim, são barzinhos, né? E também alguns eventos particulares, carnaval É um período muito festivo, né? Amanhã eu estou no Temac, ali do Parque 10 Sexta-feira eu estou no Bar do Elton Depois eu vou para o Flor de Lis No sábado eu vou para o Hotel da Margem de dia De noite eu toco em um evento particular No domingo eu estou no sítio Recanto da Paz O ano inteiro é assim ou é só porque é carnaval? Não, o carnaval... Na verdade é assim, o mês de junho Os meses de carnaval, dezembro São super aquecidos, né? Mas a gente tenta manter uma agenda Para ter uma noção de média, de mês de show, né? Mas é bem... Espetáculo É por isso que tu vive só de música, né, Jonathan? Obrigada, viu, Jonathan? Com nada, eu que agradeço Obrigada por ter vindo hoje aqui, tá? Eu que agradeço Muito obrigado, valeu, gente Viu aí, né? Que é contra Jonathan, tá aí o telefone Gente, 12 horas e 23 minutos Deixa eu dizer para você Que está aí do outro lado acompanhando o programa Você viu que a gente trouxe para você aí Uma denúncia que vinha lá de Novo Airão Uma denúncia de uma lixeira viciada De uma empresa que prestava serviço para a prefeitura E que usava funcionários da própria prefeitura Enfim, uma série de denúncias que foram feitas E a gente deu direito de resposta ao prefeito O prefeito procurou a nossa equipe Nós primeiro procuramos lá na época da reportagem Não conseguimos falar com ele Então a assessoria dele entrou em contato com a nossa equipe Com a redação E a gente deu direito de resposta ao prefeito de Novo Airão Quem acompanhou toda a reportagem Foi a Patrícia de Paula A gente só queria esclarecer uma situação Nós aqui, todo mundo que trabalha com TV Todo mundo que trabalha com jornalismo Quer é mesmo dar o direito de resposta A gente precisa dar esse direito de resposta Então só para esclarecer Que nós fomos procurados pela assessoria da prefeitura E imediatamente nós concedemos o direito de resposta É porque é interesse da população que saiba o que está acontecendo em Novo Airão Então ninguém precisa entrar com ação jurídica Nem nada para conseguir direito de resposta Entendeu? O direito de resposta é concedido para todo mundo Que recebe, cujas denúncias são feitas aqui pelo nosso programa E a Patrícia de Paula entrevistou o prefeito de Novo Airão E a gente vai ver quais foram as explicações que ele deu Acerca das denúncias que foram feitas no município de Novo Airão A gente vai ver agora Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV em Tempo SBT Amazonas O prefeito de Novo Airão, Frederico Júnior Nós estivemos com a nossa equipe nesse município Que é um município turístico e conhecido também pelos botos E por todo o festival que existe naquele local Mas que também foi alvo de muitas denúncias Que chegaram aqui à nossa redação E nós fomos até o local para fazer toda uma verificação O prefeito assistiu toda a matéria Que foram pontuadas diversas situações contraditórias existentes naquele local Pelo menos foi o que foi percebido Por meio também de documentação pelo portal da transparência No momento lá procuramos o senhor O senhor não estava na prefeitura, na sede da prefeitura Mas ele pediu que tivesse um direito de resposta Que é justo para qualquer pessoa Inclusive para uma autoridade parlamentar Que pode sim se justificar do que aconteceu Então prefeito seja bem-vindo aqui à TV em Tempo Eu quero agradecer à TV em Tempo Por me dar esse direito de resposta E estou aqui para explicar e falar a verdade Porque foram muitas inverdades nas denúncias E principalmente de onde veio a denúncia Um réu confesso Um problema de cassação na Câmara Por desvio de verba E eu quero falar a verdade Porque eu não vou aceitar E jamais aceitaria corrupção no meu governo Eu começo então, prefeito, com a empresa Basalto Nós tivemos acesso a uns documentos A informações também Que essa empresa Ela presta serviço de coleta de lixo No município, no seu município E que também tem um valor Que é uma verba paga para essa empresa No valor de em torno de 2 milhões de reais Eu particularmente fui uma das pessoas Que estava nessa equipe para essa matéria Eu e o nosso repórter cinematográfico Valter Araújo Nós tivemos lá um local Eu fui até essa rua Que é a rua Raimundo Marques Que fica no bairro Nova Esperança Do Novo Airão No número 85 Chegando lá eu vi uma casa fechada E que não tinha essa cara realmente de sede E muito menos de empresa Conversei com algumas pessoas ao redor Que falaram que ali não funcionava empresa E que poucas vezes se viam Algumas pessoas com uma roupa verde Ou uma roupa laranja Que esse tipo de roupa Era um fardamento Para aqueles colaboradores Que faziam a coleta de lixo Mas que essas pessoas Elas eram oriundas da prefeitura E que todo o material roçadeiro E tudo mais Para fazer a coleta Também eram materiais da prefeitura E eu gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto Realmente A empresa Barsal Prestou serviço para o município de Nova Irão Como você sabe A nossa eleição foi uma eleição suplementar E quando eu assumi a prefeitura Eu recebi algumas heranças malditas Tipo como Assim que assumi a prefeitura Chegou o score de energia Um ano e meio Que não pagaram uma conta de energia E gerou uma dívida de 2 milhões e 700 No mês de maio e mês de junho Eu tive um bloqueio De mais de um milhão De previdência Dívida de gestões passada E entrei com muita vontade de trabalhar E dar um norte De desenvolvimento Para o meu município E aonde eu começaria isso? Melhorando o nosso município Na questão de limpeza Porque quando eu encontrei o município Era lixo para tudo que era lado Um túlio para tudo que era lado Então o senhor está dizendo que a Barsal Tu não era uma empresa da sua gestão? Já da minha gestão Então o que quero dizer Fui obrigado a contratar uma empresa Para me ajudar na coleta de lixo Porque encontrei uma herança maldita Onde não tinha um maquinário na garagem Tudo sucateado Abandonado há 15 anos na sol e chuva Hoje estão funcionando Porque eu recuperei Durante um ano de mandato Então eu contratei a Barsal Mas devido a minha saúde financeira A saúde do município financeira Com esses empecilhos que me pegaram De surpresa Com essa conta de 2 milhões e 700 de energia 1 milhão de mais 1 milhão e pouco 1 milhão e 100 de previdência Me causou um transtorno Na saúde financeira E eu rompi o contrato Que só durou 4 meses da Barsal Mas 4 meses Você falou de 2 milhões Não, mas eu não gastei 2 milhões A previsão De Uma ata De registro de uma ata É uma previsão de gasto Não é que eu gastei 2 milhões Então a previsão era de 1 ano A previsão seria de 1 ano, é isso? Um contrato de 1 ano E eu, se você pegar Uma coleta de lixo Por pessoa é 10 reais Então a minha licitação Ela está A minha ata Ou aderir a ata Ou fazer uma licitação Ela está dentro dos padrões Não tem exuberância de valores ali Eu não posso ter 2 milhões E gastar 2 milhões em 4 meses 5 meses Isso não foi feito E eu suspendi o contrato com a Barsal Não porque ela não estava prestando um bom serviço Porque eu não tinha mais condições de pagá-lo E está suspenso o contrato Desde abril, se salvo me engane Suspenso, outra Ela gerou para mais de 30 e poucos empregos Essas pessoas verdinhas que lhe falaram Real, verdade Contratado com carteira assinada pela Barsal Não era funcionário de prefeitura Isso eu tenho como provar Como eu tenho como provar As notas pagas a Barsal Mês a mês Eu estou esperando o tribunal de conta Para o meu 1 ano de mandato Que é agora final de março, começo de abril Que está lá tudo arrumadinho Meus processos, tudo bonitinho Volto a te falar, Patrícia Infelizmente A TV em Tempo foi induzida ao erro Pelo um denunciante Não, não fomos induzidos ao erro Perfeito Nós trabalhamos Não, não, sem problema nenhum Nós trabalhamos assim Nós temos um compromisso com a sociedade Com a sociedade Nós temos um compromisso em passar essa verdade Tudo que acontece em todo o nosso estado Não estou dizendo que isso seja verdade Nós recebemos uma denúncia Nós temos que averiguar essa denúncia Nós temos que compartilhar essa denúncia Com o nosso telespectador E claro, abrir um espaço Como está sendo feito com o senhor Para que o senhor possa justificar Agora, voltando à história da Basalto Eu quero perguntar O senhor falou que então Foi um valor pago de quatro meses Que seriam dois milhões Mas que o senhor só trabalhou com eles quatro meses E que essas pessoas com a camisa verdinha Que nos foram faladas lá em Nova Irão Eram pessoas contratadas de carteira assinada Mas a denúncia também é que o equipamento Que foram utilizados por essa pessoa Por essa empresa Era o equipamento da prefeitura O que o senhor tem a dizer sobre isso? A Basalto tinha os equipamentos dela Tinha coletor de lixo Com mais o meu coletor Me dava uma demanda De avanço de serviço Muito satisfatório no município Hoje eu estou só com o coletor Que é o nosso mesmo Mas tinha até coletor a Basalto Então essas denúncias não são verdadeiras Não gastei dois milhões com a Basalto Está lá para quem quiser ir ver Está lá para o Ministério Público Para os órgãos fiscalizadores Quanto que eu gastei com a Basalto em quatro meses? Então a previsão de registro de ata Era dois milhões Mas não gastei os dois milhões É isso que eu queria colocar Sabe, Patrícia? Que é algo de denúncia Que não são verídicas E está lá A nossa prefeitura está lá de portas abertas Para quem quiser ir lá E verificar Agora, prefeito, falando em lixo E falando nessa coleta Uma outra situação que foi verificada Um pouco antes de chegar Na cidade, no Vairão É que nós vimos ali Duas portas gigantescas ali de madeira Inclusive estava aberta Eu citei isso no vídeo Que ela estava aberta E nós estávamos apenas passando Por aquele local Quando levamos um susto Com aquela situação De lixão a céu aberto Então, se existe esse lixão a céu aberto Naquele momento que nós fomos Pelo visto já existia há algum tempo Aquele local Então, se o senhor contrata Uma empresa que vai fazer a coleta de lixo Que ela tem que descartar Fazer um descarte Mas tem que ser um descarte Que seja de uma forma correta Para que não haja um crime ambiental Como é o que nós vimos Que é o que parece ali naquele local Que é um crime ambiental Por conta do próprio chorume que existe ali Principalmente porque nós vimos Que o lixo Não havia uma seleta coletiva O lixo estava todo misturado Então a pergunta é Em relação a esse lixão a céu aberto Em relação a se o senhor contrata Uma empresa Que teria que receber um valor caríssimo Como esse Como é que essa empresa também descartou Continua descartando um local Que está completamente errado Olhando pela questão do meio ambiente Deixa eu te falar, Patrícia Esse lixão já existe Há 30 anos Dos 62 municípios Só Manaus tem um aterro sanitário controlado Nenhum município no estado do Amazonas tem Todos os municípios estão sendo notificados Já foram notificados Pagam multas Por ter um lixão a céu aberto E as cobranças São grandes em cima das prefeituras Mas nós não achamos Nós, prefeito Não encontramos Nenhuma porta aberta Para viabilizar recursos Para que a gente resolva O problema dos lixões a céu aberto Que é O mundo todo está de olho No meio ambiente Não é verdade? Mas até hoje Nós encontramos dificuldade Para encontrar recursos Para fazer um aterro sanitário controlado Outra Falaram na reportagem Que nós não temos Coleta seletiva Temos sim Temos cooperativa Faz a coleta seletiva É feito um trabalho Gera não sei quantos empregos Lá nessa cooperativa E é levado para onde Essa coleta seletiva? Essa coleta seletiva Ela é feita Toda uma seleção do lixo O PET O plástico Tudo É armazenado Num depósito Onde a prefeitura Com o termo de cooperação técnica Exigido pelo ministério público Tem uma parceria com a cooperativa Onde a prefeitura Dá o combustível Para o caminhão Que vem de Manaus Buscar Todo esse Processo Do lixo seletivo Então existe sim A cooperativa De coleta seletiva Voltando ao assunto do lixão Só me permite um minutinho Prefeito Quando nós nos referimos A coleta seletiva Nós estávamos referindo A coleta seletiva Nesse lixão Que em alguns momentos Vimos colchões Televisões Portas de geladeira E tinha alguns sacos fechados Então nós estávamos nos referindo Não que não houvesse Na sua cidade Mas que nesse lixão Não havia uma organização E por isso havia muitos urubus Muita lama E acreditamos que isso Além de configurar um pouco Um crime ambiental Pode trazer algum dano À saúde das pessoas Porque por ser muito próximo Da cidade O senhor concorda com isso? Volto a questionar Com você Patrícia Sobre o lixão Nosso lixão Não só Volto a te dizer Não só o nosso município Como todos os municípios Do estado do Amazonas Você vai encontrar isso Eu estou há um ano E dois meses Na frente da prefeitura É algo que me incomoda muito E a minha cidade É uma cidade turística Você acha que É satisfatório A gente ter aquele lixão A céu aberto? Não Mas estamos trabalhando Inclusive fui notificado Agora o ano passado Mais uma vez Pelo Ministério Público Onde o Ministério Público Queria que parasse De jogar lá no lixão Mas e aí? Eu vou jogar o lixo aonde? Eu vou deixar dentro da cidade? Eu vou acabar com a cidade Então infelizmente Nós estamos tentando Um mecanismo Tentando uma forma De encontrar Aonde buscar esse recurso Para que a gente possa fazer Um aterro sanitário Controlar E é meio difícil Não é fácil Mas Vou te dar uma notícia Aqui em primeira mão Estou trabalhando muito Para botar um incêndio Para incinerar o meu lixo Dentro do meu município Ok, prefeito E acredito que daqui Uns 90 dias Eu esteja procurando A imprensa Para anunciar isso Prefeito Nós estivemos também Lá na sede da prefeitura E eu vi Pelo espaço Por onde eu passei Junto com a equipe Que não é um local Muito grande Ele tem um tamanho Eu acho que ideal Para um trabalho Dentro da prefeitura Mas não é um local Tão grande A ponto de ter Um valor voltado Para um trabalho Realizado Na infraestrutura Desse local Que dê para a gente Uma compreensão De que esse valor Seria o correto No caso da detetização Daquele local Nós fizemos assim Então a pergunta Para o senhor é Tivemos essa denúncia Que foram mais Em torno de 700 mil reais Foi um contrato Para fazer uma detetização Naquele local E que O tamanho que nós vimos lá Não era um tamanho Assim tão grande Para esse valor Lá na sede da prefeitura Tomamos o cuidado De o prefeito De também conversar Com outras pessoas De outras empresas Porque uma coisa Que nós queremos ser aqui É ser justos Com o que nós estamos falando E algumas empresas Que são bem conceituadas Na cidade Nos informou que Por exemplo Um tamanho parecido Com aquele Que o senhor tem Lá na sua sede Custaria em torno Para fazer uma Tirar umas Cinco pragas Daquele local Barata Rato Cinco pragas Em torno de Dois mil reais Dois mil reais Fazendo uma limpeza geral E fazendo a manutenção Desse trabalho Durante o ano Então eu gostaria Que o senhor falasse Em relação a essa denúncia De 700 mil reais Para pagar uma detetização Ali no prédio da prefeitura Não sei se também foi Em outros prédios Mas o senhor pode explicar agora A denúncia foi totalmente equivocada Essa licitação Não é pra fazer só o prédio da prefeitura Mais uma vez eu volto a falar É pra fazer o que prefeito? É pra todos os prédios públicos Escola Todos E são quantos? São vários São vários Só pra você ter ideia Quando eu assumi a prefeitura Eu fiz um emergencial Eu te trago fotos O TV em tempo Colocar a matéria O absurdo dos absurdos Sacos e mais sacos Que foram tirados De cocô De mocego Mas o valor é esse mesmo 700 mil reais Para fazer esse trabalho? Não, a ata não é nem de 700 É de 800 Uma estimativa de gasto Eu não vou gastar 800 mil Para fazer Detetização em prédios O senhor já fez em todos eles? Os que tinham que fazer? Eu nem fiz Nem usei isso Não se gastou nem um real ainda Dessa ata Nem um real Então por isso que eu quero Volto a falar Que foram denúncias invasíveis Sem ter verdade nisso Não foi nem usado Esse registro de preço ainda Não foi nem feito ainda serviço Isso é uma estimativa Uma previsão Quando é que nós vamos poder Fazer algum serviço Necessitar do serviço Para que possa se usar E esteja documentado Para usar uma empresa Para prestar o serviço Porque no município não tem Quem faça esse tipo de serviço Então veja só É uma estimativa Patrícia Não significa Que eu vou gastar 800 mil amanhã Para fazer detetização De todos os prédios E escola do meu município Eu não sou louco Eu não sou louco Aí eu queria dizer Que eu estou querendo Fazer corrupção É diferente Um registro de preço Não significa Que você vai gastar Esse valor Isso é uma margem De previsão Do que você vai gastar Em um ano Dois anos Ou quatro anos De mandato Bem que o meu Não é quatro anos O meu é só dois anos Entendeu Patrícia? Outra questão Patrícia Eu acho que você vai me fazer Mais perguntas Vou sim Gostaria de continuar Com essas perguntas aqui Não existe nenhuma nota Faturada Do caso da detetização Está lá para comprovar É só ir no meu setor financeiro Pedir que eu estou De portas abertas Para entregar Para quem quiser Até alguém da sociedade Que queira ver Prefeito Vamos falar sobre A arquibancada Da quadra Para as festas Que são festas Tradicionais Na sua cidade A festa do Anabiliana A festa do Peixe Boi Isso Nós vimos lá Nós fomos nessa quadra Exatamente Então nós tivemos Uma denúncia Em relação A arquibancada Que existia Naquele local Que era uma arquibancada Salvo engano Entre madeira e alvenaria E que já estava Há algum tempo Naquele local Mas que ela foi Destruída Ela foi retirada Daquela quadra Onde é feita Essa festa Para que fosse colocada Essa arquibancada Móvel Entre outros objetos Que você precisaria Como a questão do som Por exemplo A sonorização Essa arquibancada Essa foi uma denúncia Inclusive Algumas pessoas Da população Acharam um absurdo Fazer destruir Aquela arquibancada Para colocar uma móvel Sendo que Até tivemos Uma informação Que essa móvel Chegou a ceder Por conta do peso Que estava No dia dessa festa E que tem um valor Também bem alto De 700 mil reais Para essa empresa Que faz esse tipo De trabalho Eu queria que o senhor Falasse sobre isso Mais uma vez É o mesmo ponto Da detetização Um registro de preço Que eu peço Para a TV em tempo E até o meu município E estar junto comigo Dentro do meu setor financeiro Dentro do meu processo De licitação No meu setor licitatório E ver Quanto eu gastei Com o evento Do dia que eu assumi Essa prefeitura Que foi dia Dia 4 de dezembro De 2018 Em seguida Eu tive 19 aniversários Da cidade Em seguida O Natal Solidário Em seguida O Réveillon Correto? E agora Esse ano Os eventos Que eu fiz desse ano Vão lá ver Quanto eu gastei Se eu gastei Pelo menos 300 mil Se tem nota tirada Pelo menos 300 mil Mas o senhor mandou destruir Ou não a arquibancada? Mandei destruir a arquibancada Não mandei destruir O corpo de bombeiro Condenou a arquibancada Outra Eu vou destruir Não vou destruir Eu vou Inutilizar aquilo tudo Ali não tem mais condições De fazer evento Outra A própria arquibancada Que foram modificada Pelo corpo de bombeiro Que também Houve essa Essa falha Acontece em todo canto Patrícia Veja só Eu tive que aumentar Patrícia As arquibancada Eu tive que aumentar O número de público Porque o festival Do Peixe Boi Patrícia Os nossos eventos Eram falidos Porque não tinha investimento E eu Dei uma cara nova Aos eventos Do município Então aumentou O número de público Aumentou o número De turistas na cidade De onde você andava Vamos dizer Que adora As festas de novo Mas prefeito Quando fala assim Na retirada Dessa arquibancada E quando o senhor Me sugere aqui Que o corpo de bombeiros Ele condenou É isso que você está querendo dizer Que ele condenou Aquela arquibancada Nós também tivemos Um corpo de bombeiros E a informação Que nós tivemos lá Com uma pessoa Que estava naquele local É que O corpo de bombeiros Junto à prefeitura Junto aos engenheiros Da prefeitura Condenaram aquela arquibancada E por isso Ela foi retirada E ao ser retirada Foi contratada Uma empresa Para colocar Essa arquibancada Amóvel É isso Não foi contratada Empresa Nem para colocar A arquibancada Foi feita uma licitação Assim que nós entramos Aderimos uma ata Para uma empresa Prestar serviço De evento No município Não é Especificamente Para arquibancada Especificamente Para o som É uma empresa É uma empresa Com estrutura Que tivesse condições De atender A nossa demanda A arquibancada É algo Que uma reclamação Inclusive Uma amiga minha Um dia que estava Quebrando a arquibancada Tu está destruindo O que teu tio construiu Que foi meu tio Que fez aquela quadra E ali Eu vou demolir tudo Ali não vai mais ser Não vai mais ter aquela quadra Ali não vai mais ter evento Eu já estou trabalhando Para o festival Do Peixe Boi Agora de 2020 Ser na pista oficial Onde eu vou construir O centro cultural nosso Porque no Vairão Eu tenho que pensar No desenvolvimento No progresso No futuro Porque o nosso município Ele tem uma vocação Turística muito grande Você conhece Você sabe Então prefeito Para fechar Essa parte da arquibancada Essa arquibancada Então não tem A prefeitura Não condenou Essa arquibancada Foi o corpo de bombeiros Que condenou Destruiu E a empresa Que o seu contratou Faz uma fecha geral Geral Não é exclusivamente Para botar arquibancada E outra Mais uma vez Patrícia Eu deixo a vontade Até o próprio denunciante Que vai lá na prefeitura Junto comigo Que eu apresento As notas Do que eu já gastei Com o evento E pronto Ao Ministério Público A qualquer órgão Fiscalizador Estou esperando Com muita tranquilidade Com muita transparência O Tribunal de Contas Vai estar no meu município Estou muito tranquilo Porque estamos fazendo A coisa Com muita responsabilidade Prefeito Vamos para mais um assunto Que foi Inclusive também Mais um fator de denúncia Que era um valor Um valor Que tinha de No caixa da prefeitura Antes mesmo De só entrar Como suplementar mesmo De um valor De um milhão E trezentos mil E que depois A Câmara A Câmara pediu Um extrato Balancete Sobre esse valor E que não teve resposta E que disse Que esse valor Que esse dinheiro sumiu E eu gostaria Que o senhor falasse Sobre especificamente O valor de caixa Voltado para a saúde Salvo engano Patrícia Deixa eu te falar Mais uma denúncia Equivocado Eu encontrei Aquela prefeitura Foi falida O que tinha lá De recursos da saúde Eram os convênios A ser utilizado E foi já utilizado Eu comprei uma ambulância Assim que eu entrei Com um convênio De duzentos e setenta mil Entreguei para a população Inclusive o governador O Insulino Estava do meu lado No dia que nós entregamos Na frente do corpo de bombeiro Eu comprei agora Todos os equipamentos Laboratoriais Que fazia dez exames precários Hoje eu faço Cento e cinquenta exames em dias Aparelhos de ponta Eu construí uma UBS inacabada Como é que eu estou desviando O recurso Patrícia Fazendo tudo isso Prefeito Deixa eu aproveitar Que o senhor está falando Nosso tempo já está quase terminando Deixa eu aproveitar Que o senhor está falando De ambulância em carro Porque também Tem a questão Sobre um aluguel de veículos Que são alugados Para o município Que tem orçado Em milhões Em relação a esses veículos Milhão e novecentos É isso? Milhão e novecentos Inclusive junto a isso daí Eu gostaria Se você só pudesse me responder A questão Do aluguel dos veículos Para o seu município Junto a questão Do combustível Para abastecer Esses veículos Que se eu não me engano Ele não é Lá do seu município Mas ele vem de Manacapuru É isso? Legal Se pudesse responder por favor Vou te responder com muita segurança E essa foi uma pergunta muito boa E foi uma denúncia que Valeu a pena para mim Quando eu assumi a prefeitura Acabei de falar para você No começo Que eu peguei tudo sucateado E destruído Equipamentos Não tinha um carro Em secretaria Como é que eu ia trabalhar Patrícia O município que eu peguei Esconderam o computador Esconderam o documento Tiraram tudo da madrugada Que é assim que sempre aconteceu Com o município de Novo Airão Então vou te falar Eu tenho Foi feito um pregão De um milhão e novecentos Mais uma vez Eu friso Agora Com uma diferença Gestões Anteriores Tinha contrato De aluguel de carro Que os carros Não existiam Em Novo Airão E na minha Você vê uma van Que eu fiz uma casa de apoio Quando eu assumi a prefeitura Meu primeiro arco Foi ter uma casa de apoio Para acolher as pessoas Que vêm para a saúde Para se tratar em Manaus E tem uma van Levando e trazendo gente Todo dia nessa estrada E cada secretaria Tem um carro Para atender aquela secretaria São quantos carros Que você alugou? São em média Uns 12 a 13 carros E um milhão e novecentos? Um milhão e novecentos Uma previsão de gasto Agora É simples Mais uma vez Eu deixo aqui Vá lá na secretaria de finanças E veja quanto foi gasto O ano passado Com o veículo Agora vamos para o combustível Como é que é essa situação Do combustível Que vem de Manacapuru Para a sociedade? A prova da minha transparência Patrícia É a prova do nosso governo É um governo transparente Sem corrupção É o que acabou Novo Airão Vivia numa corrupção Espalhada Mas por que o senhor escolheu Pegar esse combustível De Manacapuru? Vou lhe dizer Porque aí eu estou fazendo corrupção Pegar na sua mão e dizer Vem cá Eu tenho uma licitação ali Você quer para ti? Aí isso é corrupção Então os carros Eles saem de Novo Airão Aí eles seguem para Manacapuru Para abastecer Não, não, não Como é que é feito isso daí? O dono da empresa Que ganhou a licitação Ele compra o combustível De um posto em Novo Airão E nós abastecemos lá E via das dúvidas Quando um carro está vindo de Manaus Para em Manacapuru e abastece Mas o abastecimento É feito em Novo Airão Só para finalizar agora Prefeito Vamos falar em relação A Secretaria de Assistência Social A sua esposa Ela está lotada Nessa secretaria Então nós entendemos que Toda primeira dama Ela assume normalmente Esse trabalho de assistência social A sua esposa Ela é formada em assistência social? Não, não é formada Então nós temos também Uma denúncia em relação a isso Que diz o seguinte Que ela tem um salário Que no valor de 4 mil Com 4 mil Com alguns descontos Segundo informações Que nós temos aqui Documentada Então até aproveito Para informar Para todos que estão assistindo Que tudo que está sendo falado aqui É mediante a documentação Que nós apresentamos também Na matéria Comprovando O que nós estamos perguntando Ao senhor também Tá, prefeito? Então aqui nós temos aqui Um holerisco Que é chamado de holerisco Que tem um valor de 4 mil reais E tem um valor Como se fosse Uma bonificação De uma produtividade Que é no valor de 2 mil reais Eu queria saber Como é que o senhor explica Isso daqui Que estava dentro também Que a gente está falando Sobre essa denúncia Por quê? O que nós entendemos Quando nós pegamos Algumas informações É que Quando uma primeira dama Ela assume junto Com o prefeito Com o marido no município Se ela é formada E ela vai para a secretaria De assistência social Ela pode sim Ser remunerada Mas Tem um mais aí Que no caso A produtividade Esse é um valor Que não poderia existir Mas o pagamento sim Mas quando ela não tem Essa formação Ela é apenas a primeira dama Pode assumir sim Mas nesse momento Ela deveria abdicar Desse valor Isso é uma questão Que eu falo para o senhor Não sou eu Patrícia Que está falando Nem a TV em tempo É uma questão Que nós vimos No documento Ministério Público Que nos informa isso Gostaria que o senhor falasse Primeiro sobre O valor que ela recebe De 4 mil E mais esses 2 mil Que aparece aqui Não recebe mais Nem ela e nem um secretário Porque quando eu assumi a prefeitura Eu sempre quis valorizar as pessoas Para que não fizesse coisa errada Ganhasse bem Que desse para viver bem Naquele município E encontrei pessoas Muito comprometidas Secretários comprometidos Mesmo com o município E quis valorizá-los E a minha vontade Era pagar 5 mil A um secretário Cheguei a pagar Só que a Câmara Veio para cima de mim E mandou parar Com essa produtividade Que era a única forma Que eu encontrei De valorizar o salário Dos secretários Não só da minha mulher Não só dela E outra Até merecia ela ganhar Esses 5, 6 mil reais Porque se você Conhecer a história Do município Nunca houve uma secretária Para fazer um trabalho Tão atuante Tão belíssimo E tão bonito Elogiado por todos os setores Do governo do estado Do Amazonas Como o da primeira dama Mas infelizmente Não ganha mais isso Foi tirado isso lá atrás Que a própria Câmara Dos vereadores Não concordou E nós Eu sou da seguinte forma Patrícia Eu tento fazer as coisas Dentro da transparência Se aquele órgão Não está Não acha de acordo Eu recuo E foi o que eu fiz A Câmara não aceitou Eu recuei O senhor pode também Me falar sobre Tivemos informações Que ela foi lotada No dia 4 Do 12 De 2018 Sim O contra-cheque dela Aparece a partir do mês 9 de 2019 9 de 2019 Então assim Nós não temos No portal Por exemplo Os contra-cheques Dela vigentes Nós temos O ano que ela foi lotada E a data E depois a partir Do mês De setembro de 2019 Aí ficou um espaço Volto Volto a te falar Vou brigar com a Câmara Para levar esse salário De secretários competentes Igual como ela Igual como muitos que eu tenho Comprometido com o município De Nova Irão Para 5 a 6 mil reais Porque merecem Porque são honestos Hoje você não vê Corrupção no nosso governo Antigamente o secretário Lá era fazendo mansão E comprando carrão No meu governo Não se vê isso Há um ano e dois meses Que nós estamos Na frente da prefeitura Entendi Prefeito Só para a gente finalizar Nós estamos aqui Com um documento mesmo De portal de transparência Que faz Algumas observações Inclusive A nomeação de cônjuge De companheiro Parente em linha reta Que são os parentes Mais próximos E aí vem falando Vários tipos de pessoas Que podem estar junto A essa autoridade Que vai se nomear Fala o seguinte Que Pública direta e indireta Com qualquer dos poderes Da União Dos Estados Do Distrito Federal Dos municípios Compreendido o ajuste Mediante designações recíprocas Viola a Constituição Federal Então Aí abre o precedente Aquilo que eu lhe falei Quando eu falo assim Isso fez com Ele vem falando Uma situação do STF Fala assim Fixar-se alguns parâmetros Para coibir práticas violadas Da moralidade E pessoalidade administrativa A nomeação Não pode ser fundada Tão somente No grau de parentesco É preciso levar em conta A capacidade E a qualificação técnica De quem está sendo nomeado Então ele está dizendo Aqui para a gente Assim ó Que se ela é sua esposa E pode ser uma pessoa Maravilhosa Como o senhor está falando E posso fazer um trabalho Excelente Como o senhor está falando Que a população está falando Eu não tive acesso A sua esposa Nem a essa informação lá Mas que ela só poderia ganhar Ela só poderia receber Se ela tivesse uma formação na área E tivesse assumido essa secretaria É só para deixar também claro aqui Em relação ao que o senhor está falando E o senhor pode fechar esse assunto Porque já estamos chegando No final da nossa entrevista Eu costumo dizer Que eu não tenho neopotismo No meu governo Porque no caso Parente sendo secretário Não é neopotismo Tá E sempre levei isso Muito à risca Eu não tenho um filho Empregado na prefeitura Eu não tenho um primo Não tenho ninguém Empregado na prefeitura E eu quero te dizer o seguinte Patrícia A minha administração É diferente das outras Que passaram É Infelizmente Nós não temos aqui Um relato De uma De uma ida De uma emissora Nas gestões Que destruíram O nosso município Com tanto ênfase A como foi feito na minha Porque senão Ia estar fazendo um comparativo Aqui muito top Muito legal pra mim Mas infelizmente Não tem Pra gente fazer esse comparativo E palavras Voam né Então Patrícia Eu te digo assim Eu quero muito agradecer A TV em Tempo Tá Eu entendo O trabalho de vocês Em nenhum momento Eu fiquei chateado Isso ou aquilo Isso faz parte Da democracia Tá E fiquei satisfeito Fiquei satisfeito Por vocês terem me dado O direito de resposta Por eu estar aqui hoje Sendo bem transparente Bem real Que a população de Nova Irão Que me elegeu Conhece o meu trabalho Conhece a minha vontade E outra Patrícia Tudo que foi mostrado Pra você lá Infelizmente Não lhe levaram Pra mostrar As coisas boas Que estão sendo feitas As obras inacabadas Que eu estou acabando Com recurso próprio E outra Patrícia Só pra me finalizar Eu ganhei De 2019 Pra 2020 Quase 30 milhões Governo do Estado Senadores Todos três Da República Que é do nosso Estado Senador Omar Senador Eduardo Braga Senador Plínio Valério Quase todos Os deputados federais Destinaram emenda parlamentar Pro nosso município Somando tudo Com os deputados estaduais Também Sem pensar em bandeira Partidária Destinaram quase 30 milhões Sabe por que isso Patrícia? Pela credibilidade Que eu e meu vice Temos com eles Porque a prova Da minha credibilidade Foi o que eu recuperei Que estava abandonado Que não era obrigação minha Não era obrigação minha Mas a minha atitude Fez com que eu ganhasse Essa credibilidade Perante os políticos E quem ganhou com isso Patrícia? O município de Nova Irão Que vai receber esse ano Quase 30 milhões de reais De investimento Prefeito Eu só queria fazer uma ressalva Quando o senhor falou Em relação Que uma emissora Nunca foi lá A própria TV em Tempo Não foi lá antes Está indo lá agora Nós fomos lá agora Porque recebemos essa denúncia agora Então vamos aos municípios Quando nós recebemos uma denúncia Para que possamos mostrar E aí sim dar o direito de resposta Como está sendo feito Com o senhor aqui Que é uma questão justa Nós trabalhamos assim E nós trabalhamos assim Com essa questão justa Eu quero agradecer também A sua participação aqui No chute da TV em Tempo E essa foi a entrevista Com o prefeito de Nova Irão Pode ter certeza que a nossa equipe de reportagem Vai procurar de novo a prefeitura de Nova Irão Para poder fazer essa prestação de contas Para quem é de Nova Irão E para todos aqui da capital amazonense De todo o estado do Amazonas É importante dizer que a imprensa Ela serve como informação E também intermedia as denúncias Aos órgãos públicos E pede obviamente Que todos os gestores trabalhem Sempre pelo bem do povo E para o povo Amanhã a gente vai ouvir O procurador-geral do município Que é que junto com a prefeitura Autoriza ou desautoriza Lá do município de Nova Irão Autoriza ou desautoriza As contratações Deferem ou interferem As contratações Por meio de pareceres Até amanhã Você fica agora com a Socorro Sampaio Com a Conceição Sampaio No Fala Amazonas No Fala Amazonas